fala treino tudo bem com você olha aqui no canal são três seja bem-vindo bem-vinda a mais uma vídeo ao nosso canal prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você e esse vídeo vai ser um vídeo rapidinho para te mostrar uma nova funcionalidade uma nova ferramenta que a nossa corretora parceira forex que o 4x adquiriu pra você que é nosso cliente você já sabe que a 4x ela subsidia o educacional do santo trader onde hoje se você abrir conta na corretora você já tem de graça simples pelo simples fato de abertura de conta mesmo que você não faça depósito sala de trade ao vivo sem delay pelo zoom em dois horários diferentes de durante o horário diurno na parte da da manhã e na parte noturna com a sessão asiática bem como também acesso ao santo clube que essa biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais com cursos gratuitos do básico avançado para você poder estudar abriu conta na corretora mesmo que não faça depósito ganha sala de trade sem delay pelo zoom tanto na parte da manhã como na parte da noite bem como também acesso a esses benefícios você pode saber mais aqui nessa nossa rompe eu vou deixar para você o link da descrição do vídeo de clube ponto santo dele ponto em e dizendo o que que a 4x subsidia para você pelo fato da abertura de conta contudo isso você já sabe não é isso que eu quero falar nesse vídeo eu quero para mostrar mostrar para você uma nova funcionalidade que cara isso realmente estava aguardando o nosso grande mestre joão para quem não sabe joão é o dono da corretora nós temos acesso diretamente a ele aqui ok aqui da 4x e da forex cube e ele contratou um pacote de a de a de inteligência artificial para poder subsidiar auxiliar os clientes da 4x que queiram utilizar essa inteligência artificial para poder melhorar a qualidade dos seus traders e essa inteligência artificial ela tem dois três grandes serviços aí eu vou mostrar para você rapidamente um overview como você baixar como você está lá de forma gratuita totalmente gratuita basta você ser cliente da corretora ok então aqui nós temos a homepage da corretora se você vier aqui já enviarem info tem aqui ó ferramentas aqui a corrente tá essas ferramentas aqui aqui ele chama a portuguesada aquit eu não sei como seria a pronúncia disso em inglês tá mas ela essa ferramenta agora está disponível dentro da área de dashboard do cliente ela é uma central de sinais de forma automática baseada em ia e também por com filtros com base em traders você vai entender melhor daqui a pouco alertas de mercado para te dar o sentimento do mercado quais ativos estão em tendência ou não e o calendário econômico aí os principais eventos econômicos do mercado global ok então isso aqui é um plugin é um ad on é um plugin que você vai instalar dentro do seu meta trader 45 da própria 4x como é que você faz para ter acesso a essas ferramentas e como é que você instala essas ferramentas é muito simples e eu já vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas tá ok antes de mais nada vem aqui você já tem acesso se você já é cliente na corretora você já tem acesso você tem acesso ao seu dashboard a área do cliente que certo uma vez que você abriu com até aqui o dashboard a área do cliente perceba que apareceu uma nova aba aquitius clica aqui aquitius você tem aqui ó signal centers download para mt4 e mt5 é um plugin que você vai vincular na sua plataforma seja você cliente do mt4 e mt5 que você instalou na sua plataforma aqui da 4x tá marca alert e calendário econômico você pode clicar por aqui mas eu prefiro de baixar direto no mt5 vão fazer o seguinte perceba aqui que eu já tenho uma conta aqui de forex olha essa conta que conta forex eu tenho 288 dólares nela certo beleza vou usar essa conta aqui de exemplo eu vou aqui clicar em download vou fazer o download do plugin para o mt5 porque mt5 porque eu tenho o mt5 da forex que onde está registrada essa conta aqui dá para poder baixar esse plugin ok se você tiver o mt4 você baixa o mt4 uma vez clicado aqui vai fazer o download vai fazer o download da ferramenta eu já instalei a ferramenta tá ok e é muito simples pessoal é muito simples você vai fazer o download e você vai instalar em detalhe na hora de instalar você vai ter que instalar no meta 3d4 da 4x por exemplo eu tenho três metatrader diferentes na minha plataforma ele vai te dar opção na hora de instalar em qual meta 3d que você quer instalar só vai funcionar se você está lá no meta 3d da 4x ok da forex que beleza então isso aqui é um plugin que você instala na plataforma depois da conta aberta e atu por enquanto por enquanto está totalmente gratuito tá e ele contém esses três essas três digamos assim se aras né o calendário econômico market alexi sai no center uma vez que você instalou vem aqui para o meta 3d agora tá perceba que no meu meta 3d já está instalado dá uma olhada aqui no canto esquerdo da minha tela aqui ó exemplos 4x economic calendar 4x market alert então nós temos aqui signal center trade ideas você está vendo aqui ó signal center trade ideas esses são os plugins que vão aparecer aqui né são expert advisor que eles chamam aqui no m35 só que eles não vão funcionar agora você tem que vir aqui em cima e clicar para habilitar algo trading também no triângulo verde aqui tem que estar habilitado algo trading para que isto funcione ok uma vez que isso está funcionando você vem aqui vamos ver aqui o clique em calendário econômico olha lá clica duas vezes ele vai aparecer essa janela aqui você dá o ok ele você vai vai ter aqui eu não vou entrar em detalhes sobre cada ferramenta isso aqui é só um overview mas você tem aqui um calendário econômico muito legal com as notícias de cada mercado qual que é o impacto né de volatilidade que traz a notícia é muito legal pessoal aqui alguns dados também do histórico né das últimas notícias que você está analisando por ativo você tem um domínio global dos mercados aqui com relação ao calendário econômico depois eu vou explicar detalhadamente a low impact médio impact high impact né os horários o que que é isso aqui eu vou fazer uma uma vídeo aula explicando detalhadamente cada evento desse olha que o que bacana você tem todos os dados aqui ó e você precisa saber tá ok então esse é a primeira ferramenta desse plugin que é o calendário econômico segundo tá segundo você tem aqui você tem aqui o market alert o market alex fica duas vezes da sim ok ele vai abrir de volta essa aqui você dá o ok e daí você vai abrir para você o market alex lembrando que o algo outro ele aqui deve estar o algo outro ele que deve estar habilitado senão ele não funciona ok aqui pessoal e só essa ferramenta simplesmente é animal tá simplesmente animal lembrando o pessoal que isso aqui é baseado e a inteligência artificial aí a tem parâmetros tá que ela identifica ativos em tendência e te dá um sinal de confiabilidade da continuidade ou não dessa tendência por exemplo vamos dar uma olhada aqui no jp 225 né no índice nikkei aqui ó o nikkei 225 olha aqui ó que bacana o índice japonês né eles olha esse índice está em tendência de alta nos últimos dois dias olha a duração dos últimos dois dias e a confiança desse dessa tendência de 90% você pode clicar aqui ele vai te dar mais de alguns detalhes aqui então esse é o segundo um pacote indicador dentro desse pacote da aquit tools aqui para quem é cliente da forex que o ok então aqui pessoal você já tem um rastreamento é que você não tem talvez esteja entendendo isso aqui é baseado ia tá aí a monta para você aqui uma uma tabela dos ativos que estão em tendência mais forte e a probabilidade desse ativo entrar em tendência então a partir de agora você só pode você só vai treinar entre aspas né ativos que estão em tendência forte por cima de 70 acima de 90 que tem uma possibilidade de continuar essa tendência você vai entrar a favor da probabilidade você entendeu isso aqui é animal só isso aqui já um filtro de mercado maravilhoso para você que depois está começando tem dificuldade achar ativos em tendência se vai continuar ou não a própria ea inteligência artificial veio para ficar e está fazendo esse filtro te dando a probabilidade da confiança do sinal da continuidade da tendência com base em vários parâmetros tá é que a gente não vai especificar agora para você legal esse é o segundo pacote o terceiro pacote que é o mais fantástico que é o mais animal que eu acho que todo mundo vai usar inclusive eu tá que que é justamente aqui o signal center trader ideas vamos clicar aqui tá pessoal isso aqui é só que vai revolucionar o seu treino acho que vai revolucionar o seu treino para você entender o que é isso aqui tá não está funcionando hoje porque eu estou gravando esse vídeo para você no domingo não está funcionando hoje porque eu estou gravando esse vídeo para você no domingo algumas coisas estão tem aqui ó dá uma olhada o que você tá vendo a sua tela de ampliar aqui rapidinho para você ver vamos pegar o próprio j o exemplo que nós pegamos lá do índice nikei 225 aqui ó jp 225 na minha tela que você tá vendo isso aqui ele faz uma seleção essa seleção ela tem dois tipos de análise primeiro essa seleção é baseada na ia a ia mostra o sinal de compra de venda alocação do treino stop e o objetivo perceba na tela tá por exemplo eu vou pegar aqui o j2 jp 225 que é o nikei ela fala pra mim olha eu você tem você tem a partir de agora o sinal de venda você tem a partir de agora o sinal de venda onde o seu o seu target é na casa do 31.295 que é o seu objetivo a sua entrada dar-se-ia na casa do 32.105 e o seu stop é na casa do 32.390 esse trade esse trade tem uma chance de 40% de dar certo uma chance baixa né e o sinal já está inspirado o sinal já venceu não não está mais valendo e aí pessoal olha que bacana olha que animal isso tá olha que animal isso e digamos e se você clicar se você clicar em céu aqui vai abrir uma boleta deste ativo 255 já vinculado na sua conta do meta 35 você só vai escolher o tamanho do lote que você quer se a 010 020 050 um ativo você vai escolher o tamanho da mão que você quer e ele já vai abrir a operação automaticamente já contei que profite definido com stop loss definido o ponto de entrada definido pessoal olha que animal basta você procurar com base nos indicadores da ia tá ao quais ativos que você quer comprar e vender qual tem maior probabilidade de acerto ok olha mas qual que é o filtro de análise dessa ia é só principalmente a ia que faz isso não aí que tá né essa a quit tools é uma ferramenta muito conhecida do mundo do meta 35 é premiadíssima faz muito sucesso a ia manda o sinal só que esse sinal antes de chegar para você aqui na plataforma da meta 35 tem um segundo primo de análise ele é enviado né por uma central de traders né que fornece esse serviço aqui para a própria forex cube e lá eles validam ratificam eles chancelam a qualidade desse sinal ou não olha realmente esse sinal existe uma probabilidade maior dá certo com base indicadores macroeconômicos e também com base na análise técnica clássica então ok esse sinal vai chegar para o cliente na ponta de linha na forex cube o cliente vai estar vendo esse sinal cuja probabilidade por exemplo é de 40% de acerto então são dois critérios de análise primeiro a ia identifica o sinal segundo esse sinal é enviado para a equipe da quit tools e faz esse filtro e daí ela chance que baseado em análise técnica clássica e baseado também indicadores macroeconômicos e que para que vai fundamentar ou não a operação e aí chega aqui para você e basta você clicar céu bairro céu o tamanho do lote que eu vou mostrar para vocês em outros vídeos e a operação vai ser aberta automaticamente na sua tela olha que fantástico isso pessoal olha que fantástico isso pessoal ela realmente isso aqui vai mudar isso aqui vai mudar a sua concepção de análise do trade olha por exemplo aqui no ouro tchau né 80% de acerto uma chance de compra né o sinal já inspirou como eu falei os sinais estão funcionando agora para que eu tô gravando esse vídeo para você no domingo pessoal isso aqui é fantástico tá isso aqui vai facilitar demais o filtro você vai ter já aqui a a o calendário econômico o sentimento do mercado para identificar tipos em tendência com market alerts e agora aqui a central de sinais tudo já pré montado com alocação três três top é 10 target stop loss o objetivo você já sabe a relação risco retorno é fantástico pessoal é fantástico vale muito a pena eu não vi nenhuma corretora de esporte cambial de fora que se forese para você a 4xc inovando mais uma vez ela já fornece nosso educacional de graça salas de trade ao vivo sem delay pelo zoom cursos gratuitos mais 200 aulas gratuitas pelo simples fácil de abertura de conta e agora mais esse pacote de ar de inteligência artificial para você poder executar suas operações cara abra sua conta agora o link está na descrição do vídeo se você já é que nosso cliente da corretora são mais de 720 clientes que nós já temos hoje a nossa base nós levamos para corretora que estão satisfeitos ok você pode instalar agora de imediato gratuitamente este plugin e já se começar a se beneficiar aqui das operações automatizadas entre aspas daí a usar isso como um filtro para que você tome melhor a sua tomada de decisão ok deixa o like deixa o like se você gostou desse canal abra conta na maior corretora de esporte cambial do brasil faça parte do nosso time de traders vencedores tem acesso ao nosso educacional estado de trade gratuito e ainda mais agora essa ferramenta maravilhosa de inteligência artificial que vai ajudar você ainda mais a poder dominar o mercado grande abraço deixa o like fui